Olá, bem-vindo ao nosso canal. Se você ama cabelo curto, e quer mudar o visual, você está no lugar certo. Hoje você vai conhecer os cortes de cabelo curto para mulheres de 45, 50, 60 e 70 anos tendência, cortes de cabelo modernos. E se você assistir esse vídeo até o final, vou deixar um presente especial para você que ama cabelo curto. Então curta esse vídeo e se inscreve no canal. Aqui temos vídeos de dicas de corte de cabelo todos os dias. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Até o próximo vídeo. Nesse lindo curtinho vamos fazer uma mudança incrível e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Esse corte é caracterizado pela franja mais curta, oferece um visual moderno e muito despojado. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. É um corte moderno e cheio de simbolismos para mulheres empoderadas. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. Estou em dúvida em qual corte de cabelo curto usar, então veja esse vídeo desse corte elegante para mulheres modernas. Ter cabelo curto oferece uma liberdade de estilo incrível. Você pode experimentar diferentes cortes, texturas e cores para encontrar o que mais combina com você. Desde um corte peixi elegante até um bob moderno, as opções são diversas. Além disso, cabelo curto permite que você use acessórios de maneiras criativas, como presilhas e tiaras, para dar um toque especial ao visual. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são inúmeras. Além da praticidade e liberdade de estilo e sensação de leveza. Então, se você está pensando em mudar o visual e experimentar algo novo, não tenha medo de cortar o cabelo curto. É uma escolha que pode trazer muitos benefícios e renovar sua autoestima. Esse corte é um dos mais famosos do momento. O peixi e cuti é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte peixi é um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. O próximo corte é de um dos cabeleireiros mais renomados aqui no Brasil, chamado NLL Carmo. O contato dele estará na descrição deste vídeo, já que ele possui um salão em São Paulo. Portanto, se você quiser entrar em contato, é só agendar. O nome desse corte também é chanel de bico. Veja como ele realiza todo esse processo em camadas, separando cada parte do cabelo para criar um volume bem generoso atrás. Observe que ele vai aparando as pontas, realizando um processo de repicação unilateral. Dê uma olhada no incrível resultado que esse corte de cabelo proporciona. Fique até o final deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar a cidade de onde você nos assiste. Na descrição, deixaremos um presente gratuito apenas para as mulheres que acompanham. Você ficará impressionada com o resultado final enquanto ele vai retirando todas as camadas desse cabelo, revelando as pontas do cabelo curto. Veja como esse corte curtinho fica maravilhoso. Confira! Esse corte é para quem busca mudar o visual, e buscar um corte moderno e lindo. Os cortes de cabelo curtos estão em alta e são uma tendência para 2023. Eles conferem um visual moderno, despojado e cheio de personalidade. Com opções como peixe e curte, bob curte ou blanche curte, você pode escolher o estilo que mais combina com você e expressar sua individualidade. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são muitos. Facilidade de manutenção, economia de produtos, maior conforto, estilo moderno e renovação da autoconfiança. Não tenha medo de arriscar e se permita experimentar essa transformação. Estou em dúvida em qual corte de cabelo curto usar, então veja esse vídeo desse corte elegante para mulheres modernas. Ter cabelo curto oferece uma liberdade de estilo incrível. Você pode experimentar diferentes cortes, texturas e cores para encontrar o que mais combina com você. Desde um corte peixe elegante até um bob moderno, as opções são diversas. Além disso, cabelo curto permite que você use acessórios de maneiras criativas, como presilhas e tiaras, para dar um toque especial ao visual. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são inúmeras. Além da praticidade e liberdade de estilo e sensação de leveza. Então, se você está pensando em mudar o visual e experimentar algo novo, não tenha medo de cortar o cabelo curto. É uma escolha que pode trazer muitos benefícios e renovar sua autoestima. Hoje vamos falar sobre o corte de cabelo feminino peixe e cutie, um estilo ousado e moderno que tem feito sucesso entre as mulheres que buscam praticidade e estilo. Ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados, permitindo uma grande variedade de estilos. Esse corte de cabelo versátil e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Ele pode ser facilmente estilizado com um pouco de produto para cabelo, como ser ou gel, permitindo criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Para manter o estilo do peixe e cutie, é necessário manter o cabelo bem curto nas laterais e na nuca, cortando-o a cada 4 ou 6 semanas. E se você gostou desse corte, já vai curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários se você gostou e a cidade de onde você está assistindo. Esse novo modelo de corte peixe e cutie é um estilo curto e ousado que geralmente apresenta cabelo cortado rente à cabeça nas laterais e na nuca. O topo do cabelo é deixado um pouco mais longo para permitir várias opções de estilo, incluindo franjas curtas, mechas jogadas para trás ou para o lado, entre outros. O corte peixe e cutie pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados. Esse corte pode ser usado por mulheres de todas as idades, desde jovens até mais maduras. E se você ama cabelo curto já vai curtindo esse vídeo. Veja o resultado desse curtinho moderno e lindo. Deixe nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Bem-vindos ao canal Viver Bela e Cabelo Curto Feminino. Aqui, vamos explorar juntos o mundo dos cabelos curtos e da beleza em sua forma mais autêntica. O corte bob é um estilo atemporal que nunca perde sua elegância e sofisticação. Com sua base reta e comprimento geralmente na altura do queixo, o bob é um corte versátil que pode ser adaptado para atender a diferentes tipos e texturas de cabelo. Uma das características mais marcantes do corte bob é a sua capacidade de rejuvenescer o visual, proporcionando um aspecto moderno e cheio de estilo. Além disso, sua praticidade e facilidade de manutenção o tornam uma escolha popular para mulheres que buscam um visual elegante e descomplicado. Ao longo do nosso tempo juntos, vamos explorar diferentes variações do corte bob, dicas de styling e cuidados para manter seu cabelo sempre bonito e saudável. Estamos animados para compartilhar com você toda a beleza e versatilidade desse corte clássico. Então prepare-se para se inspirar, se apaixonar e descobrir todo o poder do corte bob. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh